Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos, trazendo para você agora o quadro Interação. Uma oportunidade para você esclarecer dúvidas ligadas à nossa fé. Qual a diferença entre jejum e abstinência? A primeira e básica diferença entre jejum e abstinência é justamente o sentido que se dá à prática. Tanto a abstinência nós temos a reter, abster, se deixar de lado algum alimento e pode ser em vários benefícios da própria saúde e até mesmo por uma obra de caridade. O jejum, ele é a mesma abstinência, só empenhado de um sentido espiritual e sobretudo de um sentido bíblico, que traz para o homem a convicção de que faz aquilo em benefício espiritual do seu próprio ser, da própria experiência que ele tem de Deus e da capacidade de se dançar em uma mortificação em relação aos alimentos em prol do benefício dos outros. Em casa, utilizando a Bíblia, você pode ter algumas dúvidas relacionadas à nossa fé. E o quadro Interação é uma oportunidade única e especial para que você possa solucionar essas questões que, porventura, podem aparecer em uma leitura bíblica. Manda para a gente um e-mail. O endereço é o programa em tuas mãos, arroba gmail.com, e você vai poder participar deste e de outros quadros do nosso programa. As suas dúvidas podem ser também com relação à celebração da Santa Missa ou outros momentos e dogmas ligados à doutrina da nossa igreja. Se você quer saber mais, também pode interagir conosco pela nossa página no Facebook ou pelo WhatsApp, o DDD 86, o telefone 9596-8686. Você confere agora as notícias da nossa igreja. Foi realizada na quinta-feira, dia 5, a Missa em Ação de Graças pelos 56 anos de criação da Legião de Maria no Piauí. A celebração eucarística, presidida pelo padre José de Pinho, aconteceu na igreja de Nossa Senhora do Amparo, centro de Teresina, e reuniu centenas de fiéis, membros do movimento de várias paróquias na capital. O local escolhido para a celebração, segundo a presidente da Legião de Maria no Piauí, Jusinei de Carvalho, foi o mesmo onde toda essa bela história começou. Representa uma emoção muito grande em saber que o movimento no Piauí, 56 anos de Piauí, 93 do mundo, até hoje tem a mesma potencialidade, tem a mesma fervor na fé, nas ações que a gente faz, com o objetivo geral que é salvar almas, a nossa e do nosso irmão. Essa é a emoção maior no momento, saber que há 56 anos o padre Monsenhor Chaves fundou aqui nesse presídio esse grupo legionário, com o nome da Nossa Senhora do Amparo, aqui na igreja, e até hoje permanece firme e forte. Que conheça um presídio que é forte, é o que dá da paróquia do Estado do Amparo, então é uma emoção muito grande. No Piauí já são mais de 6 mil legionários, envolvidos na devoção à Nossa Senhora e no trabalho de assistência aos mais necessitados. É uma grande alegria, porque nós estamos evangelizando, não só assim na sede, como também nas comunidades, nos interiores, na cidade fora de Teresina, e evangelizar, levar o nome de Jesus, juntamente com Maria, para que ele seja cada dia mais conhecido. É muita alegria.